O que é isso? O que é que é isso? Olha essa pança toda suja de bosta! Olha essa pança toda suja de bosta! Isso! É... 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 Isso! ... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você lembra disso? Infelizmente me lembro. E o Jasper pegava a espada. Como é que é? O Jasper, não cadê? O Jasper pegava a espada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, aqui o National Geographic. Podemos observar as plantas caimã, vindas diretamente do campo da Combat Zone. Elas, como você pode ver, estão no topo da nossa árvore. se parece muito com um homem e uma arma em suas mãos, mas na verdade não é. É um Gorila da Selma. Com a sua camuflagem de cabeça. Agora, aqui o nosso Master Magpum. Magpum. Ele está procurando o inimigo, mas pelo visto não está achando, porque senão já teria saído correndo. Olhem, o Gorila avistou sua presa. Ele vai preparar-se para o ataque. Os Gorilas geralmente são muito silenciosos. Atacam seus inimigos.